O governo acaba de publicar a lista de feriados federais em 2016. Ao todo, são 13 datas, incluindo o Réveillon. Dois destes feriados caem na quinta-feira, outros três na quarta-feira, um na terça-feira e um na sexta-feira, sem contar o Carnaval e o Dia do Servidor Público. Pelos cálculos do governo, todas as datas devem gerar perdas superiores aos 64 bilhões de reais. Os feriados nacionais são os seguintes. Carnaval, 8 de fevereiro, segunda-feira e 9 de fevereiro, terça-feira, ponto facultativo. Já na quarta-feira de cinzas, no dia 10 de fevereiro, ponto facultativo até as 14 horas. Paixão de Cristo, 25 de março, sexta-feira, feriado nacional. Tiradentes, 21 de abril, quinta-feira, feriado nacional. Dia Mundial do Trabalho, 1 de maio, domingo, feriado nacional. Corpus Christi, 26 de maio, quinta-feira, ponto facultativo. Independência do Brasil, 7 de setembro, quarta-feira, feriado nacional. Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, quarta-feira, feriado nacional. Dia do Servidor Público, 28 de outubro, sexta-feira, ponto facultativo. Finados, 2 de novembro, quarta-feira, feriado nacional. Proclamação da República, 15 de novembro, terça-feira, feriado nacional. Natal, 25 de dezembro, domingo, feriado nacional.